Bom, e entre as estratégias de vários partidos, a gente tem o MDB se mobilizando hoje, Alivaldo, e o PSD se mobilizou ontem também. Correto, Nádia. Os partidos da base governista estão aí travando uma disputa acirradíssima por espaços na chapa governista e nas suas estratégias eleitorais. Você afirmou no MDB que deve também revelar manifestações hoje, posicionamentos hoje com relação à situação eleitoral do partido na base governista, ou pré-eleitoral do partido na base governista. E ontem à noite nós temos o registro de um encontro do PSD. A direção do PSD se reuniu com prefeitos, em torno de 60 prefeitos, mas aliados mais próximos, filiados ao partido e também ali com partidos mais próximos, sobretudo ao deputado Júlio César Lima. E aí definiram aí estratégias eleitorais da sigla que integra a base governista, reafirmaram o apoio, ou a tendência muito forte mesmo de permanecer na base governista e apoiando a reeleição do governador Wellington Dias. Ah, essa foto aí, Ney, eu queria mostrar, ainda bem que você voltou aí. Aí na mesa, Nádia, além do deputado Júlio César Lima, aparece ali ao lado dele o empresário Valdeci Cavalcante, que é presidente da FEComércio. Eu fui saber ontem, ele é membro da executiva estadual do PSD. Tá aí, tá certo. Correto. Vamos então falar sobre o outro encontro que aconteceu ontem, esse um almoço demorado, inclusive, e bem concorrido também com a participação de prefeitos de vários partidos, apoiando uma pré-candidatura de Margarete Coelho, indicada como vice na chapa de Wellington Dias. 109 prefeitos participaram do almoço para apoiar a permanência da vice-companhadora Margarete Coelho na chapa governista. O movimento Fica Margarete foi liderado pelo Progressistas, mas contou também com a influência do partido no interior do Estado, já que prefeitos de outras siglas também participaram da manifestação. Encontro político no estilo convenção partidária. A reunião de prefeitos mostrou a cara do movimento Fica Margarete na chapa majoritária governista. Pela primeira vez na história do Piauí, talvez, enganjando essa luta, de tentar manter na chapa uma pessoa que tem muita afinidade com os prefeitos do Piauí. Até prefeito filiado ao PT participou do encontro e aderiu ao Fica Margarete. Por mim permanece a Margarete como vice. O presidente estadual do Progressistas explicou o movimento com direito a mandar recado. Acredito que é uma resposta de dizer, eu quero ser ouvido governador, eu quero participar do critério de escolha dos candidatos. Mas quem surpreendeu mesmo foi a primeira dama de Teresina, Lucie Silveira. Filiada ao Progressistas e pré-candidata à deputada estadual, Lucie Silveira quer Margarete Coelho disputando não o lugar de vice, mas o governo do Estado. Minha opinião, meu querer, meu desejo é Margarete Coelho governadora. A vice-governadora teve recepção calorosa no encontro dos prefeitos e comentou o movimento Fica Margarete. Para mim é um movimento importantíssimo porque é um movimento que vem das bases, um movimento que vem do municipalismo, que para mim é a base da federação. Então respeitar este movimento, me sentir apoiada por ele, me deixa muito feliz porque eu passei minha vida inteira trabalhando com o municipalismo, defendendo a pauta municipalista. Margarete Coelho também comentou o desafio da primeira dama da capital. A Lucie é uma companheira de partido, é uma mulher que tem uma militância política muito forte e que também representa as causas feministas. Então nós mulheres temos reclamado muito de espaço na política. Então eu vejo esse posicionamento da Lucie exatamente como isso, como a defesa da pauta feminista. Bom, Elivaldo, o que restou aí de análise para você desse encontro de apoio aí de tantas lideranças municipalistas, como disse aí a vice-governadora, a pré-candidatura dela? Foi uma manifestação de peso e mostra a força da vice-governadora e a influência dos progressistas, principalmente no interior do Estado, na determinação de manter o espaço que ocupa atualmente na base governista. Todos os partidos estão tomando a mesma iniciativa, PTB, o MDB, trabalhando muito forte politicamente nos partidos da base aliada para emplacar o deputado Temisto Cris Filho como vice na chapa do governador Wellington Dias. Enfim, é um movimento absolutamente legítimo e natural e que ontem afirmou com todas as letras que o progressistas está vivo com a indicação de Margarete Coelho para vice do governador Wellington Dias.